Olá meus atletas, tudo bem com vocês? Hoje eu preciso de um time focado em um time coeso dentro de campo, dentro das quatro linhas. A jogabilidade do time hoje vai ter que ter o passe futuro, que não tem como a marcação pegar vocês no passe futuro. Tu, cara, com o jogo apoiado no meio, o goleiro vai estar sempre esperando a bola. Com o jogo apoiado no meio, tu consegue soltar a bola para ele. Will, flutua mais em campo, tu tem futebol para isso, cara. Flutua em campo, mostra o futebol para os caras. A jogabilidade de vocês hoje é importantíssima pelas extremidades do campo. Tá, Paulinho? Tem que jogar pelas extremidades do campo hoje. Goleiro, aqui na frente é só correr pelos frontes. Os caras não vão te achar. E a marcação marca em quadrante no meio, que nunca eles vão passar por nós. Eu preciso disso entre vocês hoje e a vitória é certa já. Tá bom, professor? Tá bom? Professor, só um pouquinho, cara. Professor, tu quer ganhar mesmo? Claro, olha, tá de boa. Vocês entenderam o que ele falou? Professor, tu tem que simplificar... Tu tem que simplificar o jogo, professor. Rapaziada, tá o pai aqui com a 10, tá? Aqui tá a bola. Toca no pai e corre todo mundo para me abraçar, beleza? Bora pro jogo. Bora, 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 bora.